Ela é síndica do prédio onde mora. Foi nossa primeira dama e também nossa vereadora. Hoje é dona de um shopping. Olá, dona Clarice Andorvato. A senhora sabe o que eu queria saber? Começar lá do começo. Como é que foi sua infância? Olha, Arthur, eu nasci em Olímpia, uma infância muito sofrida. Sou filha de pais bem pobre. Então, assim, não tenho muita recordação de infância, não. Na infância, seus pais faziam o quê? Veja bem, eu saí de Olímpia com seis meses de idade e nós viemos para a fazenda Santa Maria, que pertencia ao senhor Tio Maia. E lá meu pai e meus irmãos faziam cerca, faziam trabalhos para a fazenda, certo? Então, lá que a gente morava e minha mãe, para ajudar também o sustento da casa, ela cozinhava para aquelas turmas, aquele espião, costurava. Enfim, era uma luta. Minha mãe foi uma lutadora. Aí a senhora veio para a Taveira, né? Justo. Saiu. E disse que a senhora saía da escola e ia apanhar algodão e amendoim. Foi muito difícil mesmo? Olha, Arthur, volto a dizer para vocês. Filha de família pobre, a gente sempre queria ter um algo mais. Eu queria tirar uma fotografia, Arthur, e eu precisava arrumar um dinheiro, comprar um vestidinho, um sapato. Então, eu ia colher algodão, ralhar amendoim, enfim, fazer aquelas coisas depois da aula, porque primeiro eram os estudos. Depois que eu ia para a roça fazer isso daí. Para quem colheu algodão, a gente pode dizer que hoje a senhora é uma pessoa rica comparativamente. Graças a Deus. Dinheiro traz felicidade. Não é tudo na vida. Não, que não é tudo a gente sabe, mas é bastante. É bom para a gente usufruir dele e saber usar o dinheiro, entendeu? Mas também, eu acho assim, com uma família remediada, tudo, e também não sou rica. Eu sou rica assim de espírito, de alma. Não, mas não só isso. Economicamente, comparando a senhora com alguém que era, que apanhava algodão e hoje é dona do shopping, é rica. É rica, certo. Comparativamente, é. Então, o que eu quero saber é se faz diferença essencial o dinheiro. Não, para mim não faz diferença nenhuma. Eu trato meus funcionários, se você tem ideia, a minha empregada almoça na nossa mesa. Ah, é? É, junto conosco. Os funcionários do shopping me adoram, todos eles, e sabem que eu sou uma pessoa muito simples, porque eu sei que a vida não é fácil e também não adianta você ter esse orgulho, porque não leva nada. A simplicidade é tudo na vida. Aqui eu tenho que dar o meu testemunho. E os do shopping eu não sei, porque eu não chequei. Mas na pré-entrevista eu fui até o prédio onde ela mora e é síndica e realmente os funcionários a adoram. Com 12 anos, a senhora veio para Arassatuba. Por quê? Veja bem, aí já começaram a pensar numa situação melhor. Compraram um caminhão, então meu pai e meus irmãos transportavam madeira, que antigamente era aquela estora que traziam para a serraria. Então já começamos a usufruir de alguma coisinha melhor. E também já com 14 anos eu já comecei a trabalhar no comércio. No comércio. No comércio. Eu sempre fui uma lutadora trabalhando, pensando no dia melhor da manhã. E como é que a senhora conheceu o seu Domingos, seu marido? Domingos Andorfato. O Domingos Andorfato eu estudava na escola D. Pedro II, antiga Dibo, né? E lá nós estudávamos, fizemos técnico de comércio de contabilidade, técnico de comércio de contabilidade. E lá eu conheci o Dominguinho. E disse que ele pegou muito no seu pé, foi o que eu ouvi dizer. É, praticamente, eu acho que foi um amor à primeira vista. Foi mesmo? Acho que foi. A senhora foi uma adolescente bonita? Foi. Fui bem paquerada. Bem paquerada? Bem paquerada, fui. E com que idade vocês se casaram? 22 por 23 anos. A senhora tinha por volta disso. E a senhora foi trabalhar no fórum? Trabalhei no fórum. Logo que eu já me casei, eu larguei do comércio e já fui trabalhar no fórum. Trabalhei no fórum quase 20 anos como escriturária, assistente de administração. Mas parece-me que como o dinheiro ainda não era satisfatório, a senhora fazia casas e vendia. Com o tempo que me sobrava, horário de almoço, depois das 5 eu ia à luta, Arthur. Construía, né? Nós construímos a casa e vendia para a gente adquirir um dinheirinho para começar a se fazer o pé de meia, né, Arthur? E como é que a senhora começou esse pé de meia? Comprou o quê com o dinheiro dessas casas? Compramos umas terras lá para o lado de Mato Grosso. Foi a primeira terra que nós conseguimos comprar, sim, com esse dinheirinho aí. E eu tenho a impressão que já deve ter aumentado bastante, porque vocês são bons de negócio. A senhora teve até fábrica de camisa, né? Justamente, Arthur, trabalhando bastante na fábrica de camisa. Deixei de trabalhar no fórum para tomar conta da fábrica de camisa. E hoje, muita gente dá pergunta, pô, que pena que você largou da fábrica de camisa. É mesmo? Porque eu consegui fazer até 13 mil camisas ao mês. Uma fábrica muito boa, tinha duas marcas, entendeu? Então a gente vendia praticamente para o Brasil inteiro. Depois a senhora foi para o consórcio, que a gente vai falar depois. Mas eu quero saber, como é que foi a sua reação quando o doutor Domingos disse que ia se candidatar a prefeito? Olha, na primeira campanha dele, eu não queria de jeito nenhum. Por que não? Não queria, Arthur, pelo seguinte, ia deixar de fazer as coisas nossas para tomar conta dos outros. E por mais que você faz, você ainda é apedrejado. Porque a gente passa a ser vidraça, né? Mas depois com o governo, assim, veja bem, eu vi que Aracatuba necessitava de algo. Na primeira vez ele não foi eleito, não teve seu apoio. Na segunda vez ele teve o seu apoio e foi eleito. Seu apoio, a senhora acredita que foi decisivo? Olha, eu acho que foi bem fundamental porque eu disse para ele, eu vou colocar você na prefeitura, vamos junto para a luta. E eu ia para os bairros pedindo voto, visitando casa por casa. Nós andamos em Aracatuba inteirinha pedindo voto. Eu ia com ele. Bem Evita Peron. Bem Evita Peron. Aliás, muita gente até me chamava de Evita Peron. Justo. E eu me lembro que o que a senhora disse para os jornalistas na véspera da eleição? Olha, foi até muito interessante porque chegou o menino aqui do jornal da Folha da Região. E eles falaram assim, nós viemos tirar uma foto de vocês. Eu falei, olha, não só tirar foto, mas vocês podem colocar a manchete. Domingos Andorfatos era o prefeito de Aracatuba. E eu te perguntava, eu falei, não, tem consciência. E a foto que eu trouxe para você hoje, você vai ver que realmente foi aquilo que eu disse. Ah, é. E disse que ele tinha paixão para a banda ir à casa dele no dia do aniversário. Foi? A banda municipal? Arthur, quando nós namorávamos, a gente ia na praça para ouvir a banda tocar. Depois com as crianças pequenas, a gente levava as crianças para ver a banda tocar. Ele era apaixonado pela banda. E eu, no primeiro ano de aniversário dele, fiz uma surpresa para ele. De maio, depois da meia-noite, a banda chegou tocando na frente da minha casa para ele. Aí eu acordei ele e mostrei para ele que a banda estava lá satisfazendo a vontade dele. E foi tão bom para ele quanto ele imaginava? Nossa, não tenha dúvida. Imagina. Questão de opinião volta já.